Eu acho que este projeto, acima de tudo, e acho que também teve essa atenção por parte do mercado, é que estava a ser necessário que as pessoas que tivessem um canal onde explorassem precisamente aquilo que tu estavas a dizer, e muitas vezes que é a questão da literacia digital. Ou seja, nós muitas vezes apostamos em eventos como este, gostamos de tudo, é tudo muito giro, muito tecnológico, mas depois vamos ao sumo da questão e ainda há muita iliteracia digital. E isso representa que, felizmente, houve muitos profissionais que tu entrevistaste ao longo daquele período, chamou muita atenção porque era unânimo estarem a falar também da questão da educação nessa vertente, de qual é que seria o novo modelo de educação que deveriam apostar mais e que o governo deveria também estar atento a essa vertente. E também os pais, ou seja, no fundo, o que é que querem do melhor para os seus filhos nessa vertente. E eu acho que numa situação 2.0, talvez o que seria interessante é ver como é que este canal pode evoluir para uma situação mais até de prática nessa vertente. Ou seja, é realmente colocar, se calhar, estes profissionais e outros, no sentido de explorar mais, no sentido do que é que realmente se pode fazer. Não apenas dizer que é preciso fazer alguma coisa, mas sim realmente fazer. Começar a dar um bocadinho mais de insights sobre o que é que se deve fazer. E realmente, não só apenas o insight, se calhar dar sumo. Dizer mesmo o que é que as pessoas podem fazer, o que é que é a nova evolução, todo este paradigma de automação, de inteligência artificial, o que é que isso vai impactar os nossos profissões. E se calhar o 2.0 nessa vertente, eu não sei quais é que são as tuas ideias, mas eu acho que pode passar um bocadinho por aí, no sentido de dar muito sumo e tornar este projeto ainda mais interessante e prático para o futuro, dando realmente esse conhecimento às pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto